Bom dia, pessoal! Começando a nossa live aqui no Instagram sobre numerologia e prosperidade. Se você gosta desse tema, desse assunto sobre prosperidade e numerologia, se não conhece ainda o que é numerologia, vai conhecer aqui, vai entender um pouquinho mais sobre o que é numerologia. E eu resolvi fazer de manhã, eu sei que tem muita gente que não pode estar ao vivo aqui comigo, mas não tem problema. Fica disponível aqui no meu Instagram e também vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, tá? Quem me acompanha pelo YouTube, vou colocar lá. Então, vou começar a fazer mais umas chamadas aqui pelo Instagram, tá? Até se você quiser compartilhar com outras pessoas, compartilha. Eu quero crescer Instagram. Quem tá me acompanhando aí sabe até que eu troquei o nome, né? Antes era numerologia do ser e agora tá a Andresa Trends. Isso é numerológico, é uma questão da numerologia. Eu faço assinaturas numerológicas, eu ajudo as pessoas a criar uma nova, não vou dizer, não é uma identidade, gente, pessoal, mas é uma identidade digital, visual, com aquilo que você quer vibrar, com aquilo que você quer mostrar pro mundo. Então, a numerologia, ela traz isso, porque o teu nome, ele é muito poderoso. Eu sempre falo isso, o teu nome tem uma energia fantástica de poder. Só que dentro do teu nome, não é só o teu nome, também tem o teu sobrenome. E dentro de um sobrenome, tem as lições kármicas. E aí, quando você, por exemplo, tá? No meu caso, como numeróloga, tô ali fazendo um estudo do mapa da pessoa e faço a pirâmide invertida e vejo que ela tem uma sequência de números. E que essa sequência de números repetidas dentro dessa pirâmide invertida, no nome dela completo, isso traz cortes. Então, eu já falei isso em lives lá no meu canal do YouTube, não é o tema aqui do nosso bate-papo. Então, olhar pra isso é muito importante. E isso é um aspecto também que te ajuda a prosperar. Porque, olha só, se você tá vendo muito mais pelos teus karmas, pelas tuas lições kármicas, que a numerologia mostra, você vai ter cortes. Então, muitas vezes, a tua vida não começa... Você faz, 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 as coisas não andam, aí você não entende. Mas por que as coisas não estão funcionando? Por que as coisas não vão do jeito que eu gostaria? Na verdade, pode ser, né? A gente tem que assumir a nossa responsabilidade diante da vida, mas pode ter a ver com o teu nome, com a tua assinatura. Porque o teu nome completo, tá? Ele vibra uma energia. E aí, daqui a pouco, você coloca o nome errado na tua empresa. Você faz o teu cartão de visita e coloca um nome que vibra uma energia que você não quer. Daqui a pouco, você tem o Instagram que você quer vender, que você quer fazer o teu marketing. Você usa o nome ali com uma vibração que você não quer. Aí, ao invés de você conectar as pessoas com a tua energia, você tá afastando. Então, tudo isso é muito importante dentro da numerologia, porque vai te ajudar a prosperar. Então, fica ligado nisso aí, porque daqui a pouco, tá? Ah, eu não sei o que eu faço. A minha vida não anda, a minha vida não funciona. Talvez você esteja parado num número, tá? Claro, gente. O que é a numerologia? É um estudo completo de quem você é. É um... Eu quero deixar claro aqui, tá? A numerologia não é um processo de adivinhação. Eu faço muito, muito mapa numerológico. Eu faço muito estudo, gente. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim pra mim. Andresa, como é que você acertou tudo? Como é que você sabe quem eu sou? Gente, eu não acerto nada. Eu só faço estudo e interpreto pra pessoa o mapa. E ter um nome completo, fala a maneira como você sente, pensa e age no mundo. É, lei, causa e efeito. Então, assim, como é que você, como é que teu espírito quer se manifestar? Como é que você, como é a tua maneira de pensar? Como é que é a tua maneira de agir? Talvez você esteja na sombra do número e não vai. Por isso que o estudo numerológico, ele é uma ferramenta que expõe a tua consciência. Mas as decisões, as mudanças, parte de você. Porque não adianta você pegar um mapa numerológico e olhar ali. Às vezes eu abro o mapa, faço o mapa e vejo que a pessoa tem um 5 no mapa dela, né? O número 5, que é um número do guerreiro, da liberdade e do vendedor da numerologia. Aquele que vende, aquele que sabe vender. Mas aí a pessoa tá dentro de um trabalho convencional, com rotininha. E o 5 detesta. Aí ela não sabe por quê. Ai, minha vida não funciona, minha vida não anda, as coisas não acontecem. Hoje eu acordei bem, amanhã eu não acordo bem. O que é isso, gente? O que é isso? É simplesmente a pessoa não tá alinhada com o número ali, 5, que tá aparecendo no mapa dela. Ainda mais se aparecer na alma ou na personalidade. A função dela, sempre que ela lidar com o público, vender, ela vai se sentir livre. Trabalhos que tragam liberdade pra ela. Então, é muito importante você saber desses números. E isso te ajuda a prosperar. Por isso que é uma ferramenta de autoconhecimento que vai te ajudar a prosperar. Mas sempre a ação vai ser tua. A ação sempre vai ser tua. Se você não tomar ação, você descobriu lá no teu mapa numerológico, estudou, tá se dedicando, faz curso com a Andresa de numerologia. Ou faz mapa, faz o estudo do mapa numerológico com a Andresa. Aí a Andresa manda um e-book, um áudio com toda a interpretação maravilhosa. E aí você escuta uma vez só, não estuda. Ou você tá fazendo meu curso de numerologia, assiste as aulas uma vez só e não treina. Monta vários mapas, porque você quando faz um curso de numerologia comigo, você sai formado. Você sai pronto pra fazer mapas. Então, mas eu não faço mapas. Não pratico. Aí não adianta. Por que eu tô te dizendo isso? Porque você tem que praticar. Eu sou um cinco, que nem eu tô falando. Eu tenho um cinco na minha alma. Eu tenho um cinco. Eu sou um cinco. Eu tenho um cinco de alma. Olha só, vamos supor, não eu, Andresa, tô pegando um exemplo aqui. Até porque uma semana, duas atrás, eu peguei um cliente que tinha vários números cinco dentro do mapa. O vendedor da numerologia. E simplesmente o cara não tá trabalhando com nada de venda. Não tá ganhando dinheiro. Não vai prosperar. Agora ele tá. Porque aí ele disse pra mim, Andresa, eu vou, tomei a decisão de começar a trabalhar com vendas. E eu tenho certeza que a vida dele tá andando. Por quê? Porque ele tá de acordo com aquilo que o nome dele, o nome completo, tá pedindo. Tá vibrando. Vibra e pede que ele trabalhe com vendas. Uau! Uau! Que informação é essa, Andresa? No meu ponto de vista, tá? É a informação mais poderosa do mundo. Porque quando você se conhece, quando você sabe quem você é, a tua vida flui. A tua vida, ela flui. As coisas começam a acontecer. Você começa a viver alinhado. Por exemplo, eu mesmo amo conversar. Amo falar. Amo compartilhar o que eu sei. Amo dar cursos. Ensinar. Eu amo. Por isso que eu tô fazendo isso. E na minha, no meu, na minha alma ali, o meu número de alma revela isso. Então, como que a numerologia, gente, pode te ajudar a prosperar? Como a numerologia pode te ajudar a prosperar? Como é que pode? Como é que a numerologia pode? Você sabendo quem você é. É por isso que a numerologia te dá os caminhos. Porque você começa a se conhecer. É uma ferramenta de autoconhecimento. Não é nada de adivinhação. Nada. Nada de misticismo. É um estudo baseado no teu nome e na tua data de nascimento. É por isso que quando eu entrego o mapa, a pessoa diz. Andressa, como é que tu me conhece tanto? Gente, não é que eu conheça. Eu só faço o estudo da pessoa. E te dou ali a chave pra você, que vai abrir a porta pra você começar a agir diante daquilo que tá ali no teu mapa. Diante daquilo que teu mapa, né, tá te orientando. É um guia. Olha, se eu seguir por esse caminho, a minha vida vai acontecer. E aí eu vejo muita gente passando dificuldade financeira, a vida não acontecendo. Por quê? Porque a pessoa tá totalmente desconectada dela. O que é prosperar, gente? E não tô falando só da prosperidade financeira. Tô falando de prosperar em todas as áreas da nossa vida. O que é prosperar? Prosperar é estar alinhado com as leis do universo. Com as leis de Deus. Mas não é... Porque tem também aqui, ó. Vai uma outra coisa. Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu tenho fé, eu tô conectado com Deus. Tá nada. Tá nada. Por que que não tá, Andressa? Porque na prática a vida da pessoa não funciona. Quer saber se você tá conectado? Quer realmente saber se você tá conectado com a tua essência? Quem me acompanha no YouTube, quem me acompanha aí pelas redes sociais, sabe o que eu falo? Muito de tá conectado com a centelha, com o nosso espírito? Ou o espírito santo, se assim você quiser chamar? Não tá, sabe por quê? Porque você não tem resultado. Se você tem resultado, você tá conectado. Você tem ideias, você é criativo, você coloca em ação, as ideias surgem, você vai lá e coloca em ação. E aí a tua vida começa a andar. Só que tem gente, olha só, quando tá na sombra, na sombra é o aspecto que você não quer olhar. É aquilo que você não quer reconhecer em você. Também é outro tema que falo muito dentro do meu canal do YouTube. Quando você tá na sombra dos teus números, o que que acontece, gente? O que que acontece? Você não age. Pega uma pessoa que tem um aí no mapa. Ela vive a sombra do número. Ela tá parada, ela é teimosa, ela não aceita. Ela não vai. A vida não acontece. Então ela diz aí, eu sou conectado com a minha essência, eu sou conectado com Deus. É nada. Por que que tu tá dizendo que não é nada, Andresa? Porque se realmente ela for, se realmente ela estiver conectada, quando ela tiver a ideia, quando ela tiver, né, acessar as ideias do todo, da criação, ela vai lá e coloca em ação. Sem estar preocupada com o resultado. Porque o fato de você estar preocupado com o resultado é uma forma de querer controlar. Então não queira controlar nada. Apenas faça aquilo que você teve uma ideia, coloque em ação. Não fique parado, preso na sombra dos teus números. Ah, mas eu não sei se eu... Não, ah, eu não sei se isso é pra mim. Ah, eu tive a ideia, mas não tenho coragem de fazer. Sombra. Sombra? O que que é sombra, Andresa? São as memórias passadas, os bloqueios, as crenças, se assim você quiser chamar, tudo que tá na tua mente subconsciente. Isso é a tua sombra. E enquanto você não olha pra isso, a tua vida paralisa. Agora, se você tem o teu mapa numerológico, você olha pra isso com verdade. Como assim? É muito mais simples. Para e pensa. É muito mais simples você, quando tem o teu estudo numerológico, entende, né, faz com um profissional qualificado que saiba o que tá falando, o que tá fazendo, nada de misticismo, e sim um estudo de quem você é, através do teu nome completo, a tua data de nascimento, você olha assim, olha só, eu tenho sete na minha alma, a minha vida tá parada, tá estagnada, é porque eu tô na sombra desse número. Qual é a sombra do número? É não querer se movimentar, é ficar parado, é não querer evoluir, expandir a consciência. Uau, 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 eu sei disso. O que que eu faço? O que que eu faço? Começo a me movimentar. É por isso que é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu começo a me movimentar. Então, eu vou me movimentar pra que a minha vida ande. Vou tomar o primeiro passo. Eu vou agir, eu tive uma ideia, eu vou colocar em prática. Isso é prosperar, gente. É prosperar, tanto financeiramente, como, por exemplo, quero prosperar na área dos relacionamentos. Aí não muda a minha vibração, não muda a minha energia. Tô sempre com a minha energia baixa, tô sempre reclamando da vida, tô sempre vítima. Aí, vou lá e descubro. Faço o estudo com a Andresa, do meu mapa numerológico. Descubro que eu tenho alguns seis no meu mapa, tá? Na verdade, todos nós, as lições kármicas são ausências de alguns números. Mas vamos lá, quase todo mundo tem todos os números de zero a nove dentro do mapa. De um a nove, né? Dentro do mapa numerológico. Então, o zero aparece muito nos desafios. Eu tenho esses números, tá? Eu tenho um número seis aí, dentro do meu mapa numerológico. E aí eu tenho dificuldade pra me relacionar. Por quê? Porque eu quero agradar todo mundo. Eu não sou eu de verdade, eu não sou a minha essência. O que que acontece, gente? Fica atraindo tranqueira pra tua vida. E aí a pessoa tem a necessidade de se sentir amada, carentona. Não se trabalha, não busca a ferramenta de autoconhecimento. O que que acontece? Atrai qualquer tralha pra vida dela. Qualquer um, aceita qualquer um que aparece. Aceita qualquer um. E aí a vida dela fica mais tranqueira ainda que tava. Não prospera. Já não tava prosperando em uma área, aí ela aceita qualquer pessoa que vem pra vida dela. E aí a vida fica pior. Por que qualquer pessoa? Porque olha só, quando você não se conhece, quando você não se aceita, quando você não se ama, não tá unificado com o teu espírito, você tá carente, você tá se sentindo sozinha. Então qualquer pessoa que você tá numa vibração baixa, tua energia tá baixa, aí você se conecta ali com uma pessoa que também tá com uma energia baixa. Você traz uma tranqueira pra tua vida e aí você não prospera. Por quê? Porque você tem medo de ficar carente, você tem medo de ficar sozinha. Isso só trava a tua vida e aí você não prospera. Então fica ligado, gente. Fica ligado, fica aí nessa dica. Olha que eu vou pro meu canal do YouTube e falo, faço live. Toda semana eu tô ao vivo lá. Quarta-feira, hoje que eu tô gravando aqui, hoje não vai ter ao vivo. Inclusive esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora aqui no Instagram, eu vou compartilhar depois lá no meu YouTube. Fiquem ligados porque vai mudar aí os horários das minhas lives, tá? Fica ligado, eu falo, 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 gente. Eu ensino, eu explico, te conhece, saiba quem você é. Às vezes você não investe num mapa numerológico, num curso que vai expandir a tua consciência. Ai, não sei, ai, não sei se é pra mim. Fica com dúvida, vai lá e gasta em porcaria e não investe em você. E aí a tua energia continua, baixa, você fica na sombra. E aí fica com a vida parada, fica com a vida trancada ou fica atraindo tranqueiras. Baixa o teu emocional, as tuas emoções, né? As tuas emoções que regulam as tuas vibrações. Porque o teu emocional vai ditar, né? Dita como você vai lidar com o mundo. Na verdade, o teu mental dita as tuas emoções. E as tuas emoções dita uma tua vibração. Como assim? Porque aquilo que você pensa, aquilo que você dá atenção, muda a tua energia. Porque muda a tua emoção. Ou seja, se eu tô com um pensamento bom, hoje vai ser o melhor dia da minha vida até então. Uhul! Você tá com esse pensamento, você muda a tua emoção, teu sentimento. Então você começa a vibrar numa outra frequência. Mas como você vive na maior parte do tempo na sombra, nem percebe o que tá pensando, nem se dá por conta do que tá pensando, você tá sempre vibrando naquilo que tá no teu aspecto sombra. Ou seja, aquilo que tá lá na tua mente subconsciente. Aí aquilo que tá na tua mente subconsciente tá vibrando e aí você quer uma mudança de vida. Não vai ter nunca. Nunca. Porque você não se conhece, não toma ação, não toma atitude, fica parado, fica reclamando. Fica traindo tranqueira pra tua vida. Tranqueira em todo sentido. Tranqueira de amigo, tranqueira com a família. Porque você não se ancora, não sabe quem você é. Não vou bater muito na mesa pra não derrubar o celular. Então, gente, o caminho pra prosperidade em todas as áreas da tua vida é saber quem você é. Quando você se conhece e eu sei quem eu sou, eu vou me ancorar aqui. É a partir daqui que eu vou fazer a minha vida acontecer. Por exemplo, eu, Andresa. Eu vi falando isso no YouTube e agora vou falar aqui no Instagram também. Eu tenho uma alma 7 e uma personalidade 5. O que que a minha alma pede? Eu sou assim muito espontânea, eu converso, falo, né? As pessoas olham pra mim, Andresa é muito livre. Mas, no entanto, porém, eu tenho uma alma 7. O 7 é o buscador, é o espiritual, mas também é o paradão. Olha o maravilhoso na numerologia. O equilíbrio entre o 5 e o 7. Nem liberdade demais. Não é que eu não possa ter liberdade, não é isso. Eu preciso de uma certa rotina, com liberdade, para que eu possa colocar em prática tudo aquilo que a minha alma 7 sabe e quer. Todo o meu lado intelectual, todo o meu lado que se aprofunda, que vai profundo. Mas, olha o outro. Olha a outra armadilha da alma 7. Quando ele não quer se aprofundar, quando ele quer estar pulando de galho em galho. Não fica numa coisa só. Não fica numa abordagem só. Toda hora fica pulando para um lado e para o outro. E aí a vida da pessoa não acontece. Então, como é que a pessoa vai prosperar assim? Eu, quando entendi isso na minha vida, foi libertador. Eu me libertei. Eu digo, olha, eu tenho uma alma 7, um número de personalidade 5. Adoro lidar com as pessoas. Adoro ensinar. Adoro vender. Adoro vir para cá, abrir live, falar no meu YouTube, falar aqui no Instagram. Ajudar as pessoas a melhorarem, a prosperarem. A entender que o poder está em você e não fora de você. E aí, quando você percebe tudo isso, quando você entende tudo isso, a tua vida começa a acontecer. As coisas começam a fluir. Então, para de te vitimizar. Para de reclamar da vida. Isso é só atraso de vida. A cada reclamação é porque você não se conhece. A cada julgamento é porque você não se conhece. A cada julgamento que faz, a cada pessoa que você agride com as tuas palavras, com a tua mente. Porque, às vezes, a pessoa não agride com a mente, mas agride com as palavras. Cada atitude dessa, mental, tua, cada uma. Sabe o que você está fazendo na sua vida? Trancando a sua vida. Ao invés de prosperar, você está parando a tua vida. Deus prospera em tudo. Presta bem atenção nessa frase. Deus prospera em tudo. Deus prospera num cachorro. Deus prospera numa árvore. Deus prospera em tudo. Prospera em você, porque você faz parte desse universo. Só que o fato de você não se conhecer, faz com que você não prospere. Então, pensa bem nisso. Deus prospera em tudo. Você, antes de ser um corpo, você é um espírito. Luz. O que que é? Se manifestar aqui. Ter experiências aqui nesse planeta. Só que você, antes de vir pra cá, você decidiu o teu nome. O nome da família a qual você ia vir, que é o teu sobrenome. E o dia que você ia nascer. Então, você pensa assim, não, não escolhi nada. Escolheu? Sim. Tanto que, às vezes, tem casos, assim, ó. A minha história com o meu nome é bem interessante. Eu me chamo Andresa, mas a minha mãe, ela queria Michele ou Pedro. Se fosse menino, ia ser Pedro e Michele, se fosse menino. E aí, chegou na hora dela ganhar a Andresa, que não era a Andresa, que era a Michele. Ela foi pro hospital e tinha uma pessoa do lado dela lá, que também tava grávida. E elas começaram a conversar. E ela disse, ah, se eu tiver um menino, vai ser Tiago. E se eu tiver uma menina, vai ser Andresa. E a minha mãe se apaixonou por esse nome. E a moça que tava do lado dela se apaixonou pelo nome de Pedro. E aí, olha que interessante. A moça teve o Pedro e a minha mãe, que eu que ia ser Michele, passei pra Andresa de tanto que ela... Na última hora, e a minha mãe conta que ela queria que fosse Michele. Que ela, na cabeça dela, era Michele, Michele, Michele. Mas o meu espírito não queria ser Michele, queria ser Andresa. Queria vibrar no nome Andresa. Queria vibrar no meu sobrenome, na família que eu escolhi pra mim, pra lidar com os carmas. Quem dizia, olha só, que eu não posso... Como o nome é artístico, eu não posso mudar. Como nas minhas redes sociais eu não posso mudar o nome. Claro que posso, gente. Claro que posso. No meu caso, aqui no Instagram, eu troquei. Porque eu faço assinatura, novas assinaturas pra todo mundo. E aí, fiquei pensando, pô, mas não tô fazendo pra mim. Para aí. Aí, fui lá, fiz o estudo completo, estudei. Eu não quero tirar o Andresa, porque eu gosto do Andresa. Tem uma energia boa esse nome, eu amo esse nome. Sou muito grata, sou grata ao nome da minha família também, ao sobrenome. Mas eu não quero lidar com as lições kármicas. Eu não quero passar... Não é que eu não queira lidar, porque isso eu já lido. Eu não quero passar a imagem das lições kármicas no meu nome. Eu quero usar uma energia diferente. E aí, eu troquei. Essa, acrescentei... Não é um sobrenome, acrescentei o Therese. Que aí fica na vibração que eu quero passar pra vocês. Olha que interessante. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo. Não precisa você mudar no cartório. Não precisa nada. É um nome pra você lidar aí no teu negócio, nas tuas redes sociais. Porque é muito importante. Vou começar um negócio. Que nome que eu vou botar? Que energia que eu quero vibrar? Aí, a pessoa vai lá e bota uma tranqueira. Que a pessoa fica parada. O negócio da pessoa, porque é um número, é um arquétipo. E tá vibrando, tá vibrando. Então, é que nem você pega um... Ah, vou lá botar um... Um arquétipo... Botar uma águia lá na minha logomarca. Corre todos os clientes. Porque as pessoas não sabem lidar com o arquétipo da águia. Não precisam entender nada de arquétipo. Só tá vibrando aquilo ali. Então, tem que cuidar muito, gente. Então, nos números é a mesma coisa. Por isso que tem que contratar um profissional. Numeró, com a Andresa. Pra que possa mudar essa vibração. E escolher junto comigo, né? Qual é o número? Qual é a vibração? O que eu quero passar pro mundo? Essa é a primeira pergunta. Porque você já sabe quem você é atravessando a numerologia. Mas o que eu quero passar para o mundo? Isso é fundamental. Falando de negócios, de prosperidade. No teu negócio, pessoal. O que eu quero passar para o mundo? Então, fica aí, gente. A dica, tá? Foi um bate-papo. O Instagram aqui é bem novinho. Tem quase ninguém. Então, assim, ó. Quem tá assistindo esse vídeo pelo YouTube. Vou deixar o link aqui desse Instagram. Vai lá. Curte esse Instagram. Porque eu vou abrir mais lives pela manhã. Aí você pode assistir. Tá aqui o meu contato. No meu Instagram também tá meu contato. Se você quiser falar. Se você quiser pedir seu mapa numerológico. O estudo completo do teu nome. Tá tudo aí no meu perfil no Instagram. Avisos, né? Sobre lives. Quando eu vou fazer no YouTube. Ao vivo. Tudo aqui. Lives aqui também. O nosso canal do Telegram. Onde eu aviso quando eu vou estar ao vivo. Se você quiser ser informado. Olha, Andresa. Eu vou informar pra vocês. Olha, pessoal. Eu tô ao vivo. Que nem eu entrei agora no canal do Telegram. Compartilhei o link. Avisei que eu tava ao vivo. Então, se você quer saber. Quer ser informado de tudo que eu tô fazendo. De tudo que eu tô falando. Então, me segue aí nas redes sociais. Entra no meu Instagram. Acesse o link aí do canal do Telegram. Tem o meu contato também no meu perfil. Tudo que você precisar saber. Tudo que você quiser saber. Tá tudo nesse link. É o que eu compartilho com vocês. Lembrando, gente. Lembrando, lembrando, lembrando. Tá? Essa live vai ficar. Vou compartilhar ela lá no YouTube, né? Quem assistir à noite pelo YouTube. Hoje não tem live ao vivo no YouTube à noite. Então, fica ligado. Porque eu vou começar a fazer nesses horários mais alternativos. Pela manhã. Porque quem quer mudar a vida, gente. Quem quer mudar a vida, entra em ação. Quem quer prosperar, toma ação. Toma atitude. Como dizia o meu primeiro professor, né? Nesse processo de desenvolvimento pessoal aí. Que tô há mais de seis anos trabalhando como coach. Como numeróloga. Tem poder quem age. Então, não adianta você saber uma informação dessa. Uma informação maravilhosa que eu te passei aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Se você não colocar em ação. Se você não colocar em ação. Quanto mais ação você tiver direcionada. O que é ação direcionada? Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Quanto mais essa ação direcionada você tiver. Mais você transforma a tua vida. Então, é isso que você tem que ficar ligado. A numerologia te ajuda sim a prosperar. Em todas as áreas da tua vida. Porque quando você conhece, conhece. Você muda a tua vibração. Você se conecta com a tua essência. E bora pra ação. Bora agir. Bora agir. Tem que agir. Agir. Parar de reclamar. Eu vejo às vezes assim, ó. Como eu disse pra vocês no início da live. A pessoa diz assim. A Andresa não tem dinheiro. Aí a pessoa tem um monte de coisa que ela pode fazer pra prosperar. Pode vender bolo na esquina. Ela pode usar o dom da comunicação dela. Ela pode abrir o Instagram e oferecer o produto que ela tem. Mas aí, como ela tá na sombra daqueles números dela. O que ela faz? Ah, mas não vai ter gente. Quem vai me assistir? Gente, gente do céu. Não se preocupe. Não tenta ir controlar as coisas. Deixa o universo agir. Você dá o primeiro passo. Você dá o primeiro passo. E deixa o resto com o universo. Larga o controle. Por isso que a numerologia te ajuda. Qual é o número que quer controlar tudo? Qual é o número que quer controlar tudo? Você sabe qual é o número que é o mais controlador da numerologia? É o número 8. Então, a pessoa que tem um 8 no mapa. Se ela não se desapega, a vida dela trava. Tá? Eu sei dessa informação. O que eu faço? Solta o controle. Dá o primeiro passo. Eu vou agir. E aí... O universo que se encarrega. O resto. Esses dias... Vou contar uma história pra vocês. Uma pessoa me chamou. E me disse assim... Andresa, eu tô muito mal no meu trabalho. A minha vida não anda. As coisas não funcionam. O trabalho que eu... Eu passo, às vezes, o dia inteiro trabalhando pra ganhar 18 reais. Olha só o que a pessoa me disse. A pessoa é... Eu não vou citar a profissão da pessoa pra não dar pra que a pessoa escute aqui depois. Mas a pessoa trabalha, né? Com o profissional autônomo. Tem dias que eu ganho 18 reais pra ficar o dia inteiro lá naquela função. E aí eu disse pra pessoa... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se tu vender bolo... Pro teus amigos... Fizer uma formona. Uma forma, né? Uma formona. Uma forma de bolo. E sair pra vender. Tu ganha mais do que 18 reais. Então, tudo é a decisão que você toma. E às vezes as pessoas ficam de mimimi. Ah, não. Mas eu estudei. Mas eu não vou vender bolo. Eu não vou. Aí a vida não acontece. Então, usa a ferramenta de autoconhecimento, que é a numerologia, pra expandir a tua consciência e sair da sombra dos teus números. Pra que a tua vida possa andar. Pra que a tua vida ande. Mas que você entre em ação. Por exemplo, eu atendi um outro cliente essa semana que me disse assim, ó... Andresa, depois que eu fiz o mapa... Nossa, eu identifiquei muitas coisas bacanas em mim. Por exemplo, eu me movimento, eu dentro do meu trabalho, eu compro, olha só, eu compro rapadura, rapadurinha, e vendo pros meus próprios colegas. E só com isso eu paguei a prestação do meu carro lá de mil e tantos reais. Olha o que que é. E essa pessoa tem uns cinco também. Mas olha o que é a pessoa se conhecer e agir. Fez um mapa, viu que tinha uns cinco. Vou lá colocar em prática. Então, eu tô dizendo isso porque eu vejo muita gente reclamando que não tem dinheiro, que não pode. Aí a pessoa tem um conhecimento. Tem um conhecimento. E não compartilha. Não vai pra internet. Não compartilha com os amigos. Não fala sobre o conhecimento. Sabe por quê? Porque tem ego, tá apegado. Pode ser que tenha um oito aí como lição de caminho. Ou pode ser que tenha um oito como lição kármica. E ela não se conhece. O pior é ela se conhecer. É se conhecer e não fazer nada pra mudar. Gente, pelo amor de Deus, cai na realidade. Muda a tua vida agora. Então, pra encerrar aqui, pra finalizar a nossa primeira live aqui nesse Andresa Trends, então, né? Começando esse novo Instagram, vou te pedir a tua ajuda. Que compartilhem, né? Compartilhem. Tá aí a Isabel que entrou, a clientona. Compartilhem esse Instagram. Convida outras pessoas. Tem muita novidade nesse novo Instagram. Tem muita coisa vindo por legal aí, tá? Então, compartilhem esse Instagram. Convide as pessoas, né? Pra participar dele. Vou fazer vários sorteios aqui dentro. Pra fazer esse Instagram crescer. Já que eu resolvi mesmo com o Instagram. Eu resolvi criar esse Instagram, né? Criar esse novo Instagram. Com essa nova formação. Com esse nome vibrando no que eu quero. Então, compartilha aí. E se você vai estar assistindo esse vídeo pelo YouTube, também compartilha com outras pessoas. Deixa o teu like aí. E lembra. Prosperar é fácil quando você sai da sombra dos teus números. Quando você toma ação. O mapa numerológico é uma ferramenta maravilhosa pra você se conhecer. Se você quer saber mais, aqui no meu perfil tá meu telefone, meu contato. Pra que você entre em contato comigo. Se você quiser fazer o teu estudo. Eu entrego aí mais de 60 páginas em formato de e-book do estudo. Eu gravo um áudio interpretando o teu mapa. Te mostrando ali o que que você pode fazer. Ou se você quer ser um profissional de numerologia. Pode me chamar no direct. Eu tenho um curso profissional. Profissionalizante de numerologia. Pra que você possa ter uma outra renda. Ou seja, que você possa fazer mapas numerológicos. Vender mapas numerológicos. Fazer esse estudo. Porque eu vou te dizer uma outra coisa. Quanto mais você estuda. Quanto mais você faz. Estudos numerológicos. Mais você aprende sobre você. Eu muito que eu sei. É da experiência prática do dia a dia. De estar fazendo um mapa numerológico. De estar ensinando numerologia. Mas também de estar vendo ali os números. As personalidades. As pessoas. Aí eu olho. Muitas vezes eu me enxergo em coisas boas. Muitas vezes eu me enxergo em coisas ruins. E tudo isso eu falo dentro do meu curso de numerologia. E se você quiser ser meu aluno. É só me chamar também. Quiser estudar. Quiser aprofundar. Ah, Andresa, eu não quero. Bom. Não quero estudar numerologia. Eu quero me conhecer. Aí tem um mapa numerológico. E também tem o estudo do nome. Se você quer mudar o teu nome nas redes sociais. Quer vibrar aquilo que você quer passar. Eu também faço esse estudo numerológico. Então, gente. Um beijo. Um bom dia pra vocês. Hoje quem me acompanha. No YouTube. Tá assistindo essa live. Então, gravada pelo Instagram. Vou deixar o link aí. Grande beijo. E até o próximo encontro aqui por esse novo Instagram. Tchau. 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 Tchau.